Música Meu Cristo, meu Mestre, outro igual não há Todos os dias eu hei de cantar As maravilhas do seu grande amor Consolo, abrigo, dor e de força Poder como eu viver e tudo que sou Sempre me adorarei Se leve ao Senhor toda a terra e louvor Ao Rei, majestade e glória e poder As campanhas se tornam, os mares exaltam Quando ouvem o som de Teu nome É aberto ao ver As obras de Tuas mãos Já farei para sempre Para poder e querer Pois nada se compara As promessas que tenho em Ti Meu Cristo, meu Mestre, outro igual não há Todos os dias eu hei de cantar As maravilhas do Teu grande amor És meu consolo Consolo, abrigo, torre de força e poder Como eu viver e tudo que sou Sempre me adorarei Se leve ao Senhor Se leve ao Senhor toda a terra e louvor Ao Rei, majestade e glória e poder As montanhas se tornam, os mares exaltam Quando ouvem o som de Teu nome Me adorarei Me adorarei E atorchi ao ver As obras de Tuas mãos Te amarei para sempre Para poder e querer Pois nada se compara Com as promessas que tenho Pois nada se compara Com as promessas que tenho Pois nada se compara As promessas que tenho em ti